Um dia duas casas, nem que eu juro vou comprar Existem vários mundos que deixaram pra esforar Existem muitos mais que nos faltam navegar Sou mero sonhador, tenho um sonho a realizar E se algo passa lá na zona, nem que anda pregoa Tem liga nas flores, engaixam da procura Fazer minha caminho com o da malaventura Deixem era flávio, erros, quinta, bota, mura O problema ali tem cura Nada tem ninguém no mundo, liga, podem julgar Já vai bem diferente na minha mundo, like a cura Quinta multiplica, férias, liga, lenda, cuba Liga em Vaticano, pra sucesso, foda e dura Dentro da minha mundo, o Vaticano é com mim Sem ter nenhum problema, tem que ser mais forte Sentado na ladeira, só dá com mim, mangui Já busca só de se esforir no prato Liga, 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 vem conquista Sou senhora amada e me vas por aquel bom disto Simo sonhador e me empatuga por el bismo Esta pensa mía é Tulum a que é la que impía Tu que estás feliz Oh, o chico por ti So, que, que, que Taraba por irá Digas para achar de qué sim Tagaba conquista En que que se tem deste Taraba por irá Digas para achar de O que é isso? 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 O que é isso?